E o Marcos Leonardo, criticado por tantas pessoas, sempre disse que esse moleque tem um potencial enorme. O que ele fez de gols, deu de assistências, tem de participação de gols com apenas 19 anos, é um escândalo. Chama a atenção da Europa. Aqui a gente precisa se atentar para isso. E o Marcos Leonardo está na lista entre os melhores jogadores do mundo sub-20, com menos de 20 anos. Eu vou te contar todinho neste conteúdo. Eu sou Fabiano Farrá, você está no Iso da Santos. E aqui no Iso da Santos, sempre tenha um X-Bet. Casa de Apostas, parceira do Barcelona, do Liverpool, do Chelsea. E eu tenho uma grande surpresa para você. Ó, um X-Bet, tem link na descrição e fixado no comentário. No teu primeiro depósito, eu te dou 100% de bônus. Exatamente isso. É só usar o cupom SANTOSPODE. Santos pode um X-Bet, bônus de 100% no primeiro depósito, até 1.200 reais. Não perde essa, meu amigo. Um X-Bet está arrebentando no mercado. Cara, o Marcos Leonardo, ele é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores camisa 9 que eu vi jogar. E eu estou falando muito sério, desde a era Neymar, cara. Até antes, viu? Até antes. Desde a era Diego e Robinho. Muita gente vai estar discordando de mim aqui embaixo. Cara, mas se você encaixa, por exemplo, na geração de 2002, a gente tinha como centroavante o Alberto e o William, né? O Alberto passou uma fase excelente em 2002, tanto é que foi um dos responsáveis também pela conquista do título brasileiro do Santos. Mais pra frente, em 2010, a gente tinha quem? O André Balada. Lembram-se, né? Cara, imagine o Marcos Leonardo com o potencial que tem nessas equipes do Santos. Ele ia voar. Já voa com uma equipe que, tecnicamente, é inferior. É um dos piores elenques, eu digo assim, que não se encontra coletivamente em campo, né? O Marcos Leonardo já se destaca, metendo mais de 20 gols, dando mais de 5 assistências. E é óbvio que o futebol europeu sempre fica de olho nas estatísticas do Marcos Leonardo. Eu sempre disse pra vocês, o futebol inglês é apaixonado pelo Marcos Leonardo. Acredito que os números deles são impressionantes. São números de jogador assim que tá no auge de carreira. E ele tá com 19 anos apenas. 19 anos. Então, o Marcos Leonardo é um daqueles jogadores que a gente precisa ter uma atenção e um carinho especial. Um moleque que gosta do Santos, que ama o Santos. E ele veste a Nóbio com muito orgulho. Com muito orgulho mesmo. Não é à toa que ele veio sendo convocado para as seleções brasileiras de base e tal. É um atleta que pode, cara, que tem um potencial dentro da área, assim, enorme. Tem uma explosão, uma frieza na finalização. Obviamente que vai errar. Erra. Mas ele tem muito mais virtudes do que itens que a gente pode questionar. É a minha visão, a sua vai estar aqui embaixo. Não é à toa que ele ficou na lista entre os 25 melhores do mundo com menos de 20 anos. Essa lista é feita onde? Na Europa. Isso só nos leva a crer que o Marcos Leonardo, ele tá sendo monitorado por muitos centros do futebol europeu. Mas muitos mesmo. E é sempre bom a gente ficar esperto nisso. Muito esperto nisso. Porque o Marcos Leonardo, que renovou o contrato com o Santos até 2026, multa de 60 milhões de euros. Esse jogador, em breve, deixa o Santos, cara. Ele tem um potencial muito grande para permanecer no Santos até o fim do contrato dele. E cabe ao Santos o que? Dar carinho, atenção ao Marcos Leonardo. Convencê-lo, deixá-lo jogar. Montar um time criativo, um time competitivo, para que ele possa brilhar. Porque senão, ele, Ângelo, a atual geração, vem sendo muito prejudicada pelos erros nas contratações dos anos anteriores. Espero que para 2023 a coisa melhore realmente no campo. Porque senão a gente está sacrificando uma geração que é puxada por Ângelo, por Marcos Leonardo, por Miguelito. E essa geração não é boba. Não vai querer ficar aí à toa. Não vai querer ficar aí à toa. Aí começa o desejo de ir para a Europa. Porque não dá. Você tem potencial e você vê o teu time sendo montado de maneira errada. Não tem como. Concordam comigo? Comentem aqui embaixo. E parabéns ao Marcos Leonardo. Eu já repito aqui. Pode ser até polêmico ou não. Mas de 2002 para cá. Vai do ano 2000. Para cá. O Marcos Leonardo. Eu acho que até antes, hein, cara. Eu acho que depois do Serginho e Chulapa, para mim... Vou falar, é sério. Depois do Chulapa, que metia gol campeão de 84, para mim é o melhor camisa 9 que tivemos no Santos. Eu ouso a falar isso. Estou certo? Estou errado? Vai dar like ou vai dar dislike? Manda bala. Um abraço. Um abraço. Todos nós nos criamos. Travação. É que é um abraço.